A coluna Conect foi até a Califórnia saber como são criados os personagens de um dos games mais famosos do mundo. Este é o futuro. Estamos no século 26, onde três raças diferentes brigam pelo poder na Via Láctea. Aqui vivem humanos criminosos que foram exilados da Terra, os Terranos. Zerg, uma raça alienígena que quer assimilar outras raças. Nossas desavenças não significam nada agora. E os Protus, humanoides com habilidades especiais. Personagens com poderes diferentes que fazem parte de um dos lançamentos mais bem sucedidos da história dos games. Boa sorte para eliminar seu oponente. Em apenas 24 horas, o StarCraft II vendeu mais de um milhão de cópias. A primeira versão desse jogo de estratégia foi lançada em 1998. E também foi um fenômeno comercial. Vendeu 11 milhões de cópias. Este mundo fictício, do qual todos querem fazer parte, foi criado por esta empresa, a Blizzard, com sede em Irvine, na Califórnia. A companhia é uma das maiores e mais influentes criadoras de games do mundo. Apesar de todos esses efeitos especiais dessa tecnologia, o início do processo para desenvolver um personagem de game é bem artesanal. Tudo começa com um papel e um lápis. E é claro, é preciso muito, muito talento para fazer desenhos como esse aqui, tão cheio de detalhes. Detalhes que surgem nesta sala, onde fica Sam Didier, o diretor de arte da empresa. Ele chefia uma equipe de artistas que faz os primeiros esboços dos protagonistas da história. Visões futuristas que têm inspiração, acredite, nesta caixa cheia de brinquedos velhos. Está tudo aqui, diz ele. A inspiração pode vir de todos os lugares, de filmes, de livros, das nossas cabeças malucas, dos brinquedos. Neste espaço está a equipe de desenvolvimento dos games. São 71 pessoas. Programadores, artistas, desenhistas, produtores, especialistas em cada departamento. Chris Sigat é o diretor de produção. Enquanto as empresas de games lançam novidades a cada ano, o último lançamento, Starcraft, demorou 5 anos para ser desenvolvido. Pergunto se não é um exagero tanto tempo para finalizar o jogo. Eu posso dizer que adoraria fazer mais rápido, claro. Mas é que nós queremos fazer algo novo para nós também. Tudo tem que ser perfeito. Para isso tivemos que trabalhar em muitos novos detalhes de criação. Muitas discussões e mudanças. E isso faz parte do processo. Os valores não são divulgados, mas estima-se que para desenvolver um jogo desse porte, é preciso investir nada menos que 25 milhões de dólares. Essas histórias vão parar nas mãos da equipe de Fausto de Martini, o brasileiro que é um dos diretores de arte 3D. É ele quem faz os modelos tridimensionais para o filme que conta a história do jogo, chamado Cinematic. Você pode ver aqui o desenho do personagem feito, que tem todas as ideias do tamanho, proporção, detalhes e tudo mais. É importante ver em passos, não é? Não tem como a gente ter a ideia e já chegar para o final. O negócio vai evoluindo. Então essa aqui é a primeira coisa que é feita. Esses modelos são repassados para os animadores, que fazem testes de movimentação. Tudo na história tem que ser o mais próximo possível da realidade. As simulações em estúdios ajudam a definir detalhes, como o lado para onde a poeira dos cenários vai voar, o cabelo. São horas e horas para fazer um único frame. Alguns animadores colocam câmeras nas próprias mesas para gravar os gestos e expressões e trazer esses movimentos para os personagens. Fausto foi premiado pelo trabalho que fez no StarCraft II, um mundo de fantasia que tem rostos tão reais quanto este, do herói do game, Jim Raynor. Eu acabei tendo a ideia, olhando para alguns atores diferentes, por exemplo, o Clint Eastwood tem um olhar muito interessante, né? O rosto do Brad Pitt tinha algumas partes que são bem interessantes e eu acabei usando o nariz dele como referência e tal. Tem que existir uma naturalidade, entendeu? Você tem que olhar nas coisas e acreditar que aquilo realmente existe em algum lugar, entendeu? Mesmo que seja um mundo de fantasia. Dois minutos de filme podem levar seis meses, até dois anos de trabalho. O resultado disso tudo é de dar inveja ao cinema. É como se fosse um filme mesmo, é um filme todo gerado dentro do computador. Mas assim, a linguagem de câmera, de corte e tudo, é como se fosse um filme. E ainda tem o som. São várias sessões com diversos materiais para produzir o áudio desse mundo virtual. É o mesmo trabalho de um compositor, só que é uma música diferente. Diz Jonas Easter, o designer de som. A trilha sonora do StarCraft II foi desenvolvida nesta antiga igreja, transformada em um estúdio. Ideias que viram desenhos, movimento, som, estratégia de jogo. São muitas etapas e todas elas são centralizadas por este homem, Rob Pardo, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Times em 2006. Ele junta as boas ideias e descarta as ruins. E tem a missão de fazer com que o jogo caia no gosto do público. Algumas vão funcionar e outras não servem. Então, às vezes, você tem que fazer o papel do cara chato do grupo e dizer esta é uma ótima ideia, é muito legal, mas acho que não vai funcionar com o tipo de jogo que estamos tentando criar neste exato momento. Por enquanto, os palpites dele estão dando certo. As vendas dos jogos ajudaram o grupo Activision Blizzard, da qual a empresa faz parte, a faturar, no ano passado, quase 5 bilhões de dólares. A sua missão não aguarda. Caramba, já estava na hora. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Assista agora o programa do Jô. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto